O Ciclone tá chamando Chega aí que a hora é essa Bogô da menina do baile Pode vir, pode vir, pode vir Vem sentando com a boneca Brincando com a boneca Relaxando a boneca Pode vir, pode vir Vem sentando com a boneca Brincando com a boneca Relaxando a boneca Hoje vim nos fregos O ciclone tá chamando Chega aí que a hora é essa Bogô da menina do baile Pode vir, pode vir, pode vir Nos fregos, 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 fregos Vem senta, vem senta, vem senta Vem sentando com a boneca Brincando com a boneca Relaxa, relaxa, relaxa Relaxando a boneca Pode vir, pode vir, pode vir Hoje vim nos fregos Vem senta, vem senta, vem senta Vem senta, vem senta Sentando com a boneca Brincando com a boneca Relaxando a boneca Pode vir nos fregos Regis, 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 regis A CIDADE NO BRASIL